Por volta da meia-noite Com os pés e mãos amarrados, presos naquela prisão Sem poder sair, imagino eu eles cantando assim É então minha alma canta de Senhor É então minha alma canta de Senhor Até aqui o Senhor nos ajudou É então minha alma canta de Senhor Nós estamos presos nessa prisão Eu sei que tudo isso aqui não é em vão Vamos continuar cantando e orando Adorando o amor de toda criação Meu Deus vai fazer milagres aqui Correntes vão se quebrar, portas irão se abrir Ninguém pode impedir o rei do universo Quando ele quer agir Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus é grande e poderoso sim Agindo Deus, ninguém pode impedir Então minha alma canta de Senhor Então minha alma canta de Senhor Até aqui o Senhor Até aqui o Senhor nos ajudou Então minha alma canta de Senhor Nós estamos presos nessa prisão Eu sei que tudo isso aqui não é em vão Vamos continuar cantando e orando Adorando o amor de toda criação Meu Deus vai fazer milagres aqui Correntes vão se quebrar, portas irão se abrir Ninguém pode impedir o rei do universo Quando ele quer agir Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus é grande e poderoso sim Agindo Deus, ninguém pode impedir Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus é grande e poderoso sim Agindo Deus, ninguém pode impedir Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir De... Legenda Adriana Zanotto